Me dá imagens da droga agora, hein? Cinco homens foram presos com 70 quilos de cocaína. Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Um prejuízo grande para o tráfico de drogas, hein, Nayara? Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Põe prejuízo nisso, graças a Deus, né, Marcelo? São cerca de 8 milhões em drogas retiradas aí do tráfico. Então, eu vou conversar, a gente está aqui na CPI de Aparecida de Goiânia e eu vou conversar agora com o Tenente Marcos Caçanheira, que ele vai falar mais como foi essa operação em conjunto, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Civil, né, Tenente? Essa apreensão aconteceu num setor aqui de Aparecida, no Pontal Sul, e cinco pessoas foram presas? Bom dia. Bom dia, Nayara. Isso. Vale ressaltar, né, a união das forças policiais, né, as forças de segurança, onde houve o compartilhamento de informações da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar e a Polícia Civil através da DECAR, onde a informação chegou de uma droga que viria do estado do Mato Grosso, de Pontes Lacerda, que chegaria uma transportadora em Goiânia e seria distribuída para outros estados da federação. As equipes, a partir dessas informações, se uniram e, ao chegar nesse local, nessa transportadora, constatou que a droga já tinha sido distribuída, né, em aparelhos de ar-condicionado e que o destino foi o setor Pontal Sul em Aparecida de Goiânia. As equipes deslocaram até o endereço citado no local, através dos levantamentos aí na transportadora e, chegando no local, deparou aí com os aparelhos de ar-condicionado e, ao fazer o adentramento e a abordagem, foi abordado cerca de cinco indivíduos e constatado toda essa droga aí dentro desses aparelhos, né. Para o pessoal entender bem, tenente, então, esses 70 quilos de cocaína estavam todos dentro desses aparelhos de ar-condicionado? Isso. Aí, a partir do momento que foi feita essa abordagem, lá no setor Pontal Sul, pela rua Toledo, foi feita aí a abertura desses aparelhos e constatado aí 74 tabletes de pasta base de cocaína. E essas cinco pessoas, todas maiores de idade, foram presas, já tinham passagem pela polícia? Isso. É um grupo criminoso, né, que cada um tinha sua função dentro do grupo, que era o quê? Fazer o transporte, a entrega e a condução dessa droga até o destino final, que seria o estado do Maranhão e o estado de São Paulo. Pois é, a gente tem visto bastante, né, essas formas de ar-condicionamento, né, da droga. Cada vez mais esses criminosos, essas quadrilhas, estão buscando os lugares inusitados, né. Como foi essa do ar-condicionado? Por isso é importante também a denúncia, é importante todo esse trabalho de inteligência da polícia? Isso. Eles usam de todas as artimanhas para tentar fazer esse transporte da droga, né. Já que as nossas divisas, né, os policiais de outras unidades especializadas, vêm trabalhando muito bem. Então eles usam desses artifícios, mas através do compartilhamento, das denúncias da população, as forças policiais estão sempre atentas, igual nesse caso. Houve um compartilhamento, a união das forças de segurança e chegou ao êxito da operação, que foi a apreensão dessa mercadoria. Tenente Castanheiro, obrigada, viu, pelas suas informações. Parabéns aí pelo trabalho. Pois é, Marcelo, como disse o tenente, estão 70 quilos de cocaína apreendidos e cinco pessoas presas. Inclusive, aí entre essas cinco pessoas já tinha gente com passagem por tráfico de drogas. Marcelo? Prejuízo grande para o tráfico. Obrigado, Nayara. Obrigado ao tenente, também toda a equipe aí pela participação com a gente no Balanço Geral. Mas é o seguinte, essa droga, ela sai de países, por exemplo, como a Bolívia, custando mil dólares o quilo. Só o fato de atravessar a fronteira com o Brasil já passa para três, quatro mil dólares. E aí chega em Goiânia, chega nas grandes capitais, custando 15 mil dólares. Quando ela é levada para a Europa, por exemplo, já vai para mais de 100 mil. Enfim, é um negócio lucrativo, porém, é crime e lugar de criminoso é na cadeia. Esses aí que foram presos, ó, agora vão sentir falta até do ar-condicionado lá dentro. Dentro da cela lá, um calorão, meu amigo. Hã? Cana para essa turma.